É calcita. A única que tem valor é a ametita. Essa branca no meio ali é a calcita. Que não tem valor comercial. Essas roxas são muito lindas. Quanto mais roxa, mais caro. Naquela que eu procurei, não tem no marido. Deve ter lá na loja, minha sogra. Azul. O Chico já veio aqui? Não, isso aí. Acho que não. Fala pra ele que é de graça também. Ah, já, já. Com certeza. Pra ele que é de graça. Aqui, aqui, aqui. Se for na loja, minha teclama, na mina. Aqui é a mina. E o lugar assim? Aqui é engramado, hein? Pão. Aqui é engramado. Engramado. Usado pra não explodir as pedras. Aqui, ó. Aqui, ó. O furador trabalhava com essa rompedora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que linda é essa pedra, gente. O martelo. Linda, linda. O maquinário que usava nas minas, também. Mas ainda usa esse maquinário assim, ou é mais moderno, minha sogra? Ah? Ainda usa esse maquinário, ou agora é mais moderno? Agora, não, essa aqui já é... Não, essa aqui já é dessa que eu conheci, né? Ah, essa aqui já foi, mas já é das modernas. Já foi pior, já foi pior. Eu fiz desde que era mais nova. Tá chegando a esse pé, né? Ó, os carrinhos, meu sogro. Enchiu os carrinhos pra tirar lá de dentro da mina? Não, esse não tinha, não. Tem um vagão de cima, mas o vagão de empurrado a mão, não. Não era assim? Não, não. Era no braço, mas assim é o trilho, né? Dinossauro com meteorito. Tem um trilho de madeira, dinossauro com meteorito. Ai, que lindo esse dinossauro, gente. Olha, parece que ficou com isso. Parece que ficou com isso. Então, a gente vai ter uma cocada aqui. Depois de ter cortado pra tratar, ó. É assim. Vai ver o ó. É também, vai ver se tem um braço. Gente, muito lindo, muito lindo. Esses cristais. De quartzo. Olha só. Essas pedras aqui. Parece duas pessoas. Olha, parece duas pessoas. Parece duas pessoas ali. Aham. Sim. Essa aqui, né? É. Que coisa linda, gente. Nossa, eu tô encantada com essas pedras. Nessa... Essa aqui é o que? A monita. É um fóssil. Olha só. Uma madeira fossilizada. Essa. Olha só. Olha só. Olha só. Uma madeira fossilizada, essa. Olha só. É Done. Olha só. Olha só. Olha só esses fósseis aqui, gente. Que lindo! Tem até ferro de dinossauro, vou guardar uma em um futuro... Ai que nojo! Isso é caro pra caramba! Cocô de dinossauro? O cocô! O vômito de baleia diz que é caro pra caramba! É, o cocô do dinossauro! O vômito de baleia é uma coisa mais cara do mundo que tem! Fazer coisas preciosas também! Vômito de baleia! Bralha de turmalina preta! Olha só o fundo dessa turmalina! Citrino aladajado! Você viu os fósseis? De peixe, né? Entalhado nas pedras, né? Muito legal! Você viu, meu sogro? Os fósseis ali de peixe? Entalhado nas pedras ali, ó! Ah, não! Entalhado? Não, não! Não, foi achado assim ali! São fósseis! São fósseis! De peixes antigos, na pedra! Não, não foi isso! Não, não foi isso! Não tinha queirado aqui, não! Não, não! Aqui é um peixe fossilizado! Aqui é um peixe fossilizado! César do ar! Já esta saindo minha salada! Estou com a boca aberta! Ah, aqui é a boca aberta! Minas! Que eu apresento para vocês mais esse vídeo de vlog! Passeio a Minas! Olha! Esses aqui são quadros de pedras! Aqui já arrancados! Quartos verdes! Quartos verdes simboliza saúde! Arrancar duas! Arrancar duas aqui, né? Será? Claro que tem lugar! Um! Dois! Aqui, ó! Três! Quartos! Olha que lindo! Olha ali a boca! Aqui também arrancaram! Tem gente aqui! Descarta! Vamos? Ai, que lindo! Olha a azul minha sagrada! O quartos branco! Espera aí, deixa eu voltar aqui, ó! O quartos verde simboliza a saúde! A energia pura e a energia pura! O cristal simboliza a energia pura! A cianita! A meditação! A cianita! A meditação! A ametista! A ametista! Simboliza a transformação! O quartos branco! simboliza a paz a água está azul lindíssima simboliza a autoestima um passo cristal a energia pura também a turmalina negra simboliza a proteção o quadro rosa o amor pegou aquela escuta é, olha a água está a felicidade a água está verde simboliza a felicidade a água está rosa que linda é essa gente simboliza o equilíbrio a fertilidade eu vou lá algumas aqui já a água está rosa simboliza a harmonia a água está natural a sensibilidade a água está vermelha simboliza a autoconfiança a água está verde pessoal que quer fertilidade então usem a água está verde já vou comprar uma para mim o citrino simboliza a prosperidade e as pedras e as pedras elas atraem as coisas boas então, olha simboliza a sensibilidade também a vermelha a autoconfiança essa água está vermelha e a calcita a sabedoria também e chegamos ao fim agora vamos para a loja que tem muitas coisas lindas gente, ó vou terminando aqui para vocês eu passei o Amina e eu vou olhar essas belezas feitas com pedra natural beijinho para vocês espero que tenham gostado e até o próximo vlog tem muitas coisas lindas aqui feitas de pedra tudo de pedra, gente tudo com pedra natural olha essas corujinhas que lindas mas olha por ser com pedra natural olha o valor beijinho para vocês e até a próxima e até a próxima e até a próxima